Todo mundo tem pelo menos um ponto fraco. O ponto fraco da nossa vida é aquela área que você é mais facilmente tentado. Seja esta área uma área do seu caráter, seja uma área da sua inclinação com respeito a gostos, com respeito a preferências, a tentações, seja uma área com respeito a uma vaidade que você tem, um desejo já enraizado de há muito tempo, seja qual for esta área, o ponto fraco é aquele ponto da sua vida em que com muito pouco esforço, com muito pouca investida do mal sobre a sua vida, você pode ceder, você pode sucumbir àquele ponto na sua vida. Por exemplo, tem gente que o ponto fraco é o seu temperamento. Ela é uma pessoa explosiva, nervosa, facilmente ela é o famoso pavio curto. Então, se alguém pisa no calo dela, se alguém fala uma palavra meio atravessada para ela, pronto, aquilo ali é o suficiente para ela explodir e dar um show e fazer algo acontecer, uma cena, perder as estribeiras. Pronto, ela sucumbiu ao ponto fraco do seu temperamento esquentado. Outras pessoas não têm esse problema, são muito pacientes. Mas, tem o ponto fraco, por exemplo, dos amigos. O ponto fraco de muitos são os amigos. A pessoa gosta da atenção, das amizades, gosta de estar na roda de amigos, gosta de ser querido, querida. Então, os amigos estalam os dedos e elas estão lá. Elas gastam dinheiro para agradar os amigos, pagam a rodada de bebida para os amigos, pagam a viagem para os amigos, faz tudo. Dá festa em casa sempre para estar cheia de amigos, entre aspas. São aqueles amigos que estão ali porque recebem alguma coisa. Esta é a fraqueza de algumas pessoas. Como alguns também têm fraqueza com o sexo oposto, há homens que, mesmo casados, eles parecem que estão solteiros, parecem que estão no mercado ainda de relacionamentos, porque ficam jogando charme, ficam buscando atenção das mulheres e vice-versa. Há mulheres, até casadas, que também gostam da atenção dos homens. Então, há pessoas que são fracas de várias formas. Cada um tem a sua fraqueza. Outros têm fraqueza do vício, da bebida, fraqueza do celular. A pessoa se tira o celular dela. Se a internet para de funcionar, as mãos começam a tremer. Porque ela diz, o que eu vou fazer agora? Estou sem internet. O que eu vou fazer? Estou sem internet. A pessoa é viciada. Ela não tem ideia de quão viciada ela é no celular. Então, todos têm pelo menos um ponto fraco. E isso é do ser humano. O que a gente pode fazer a respeito disso? Porque se você não faz nada a respeito do seu ponto fraco, então, naturalmente, você vai tropeçar e cair nele várias vezes. E você vai ter sérios problemas. Tem pessoas, por exemplo, tem sérios problemas de saúde porque o ponto fraco dela é a comida. O ponto fraco dela é a gula. É o apetite. Então, ela não quer saber o que ela come, o que ela joga para dentro. Ela não quer saber o que o médico disse e o que os exames de sangue estão dizendo. Ela não quer saber de nada. Ela quer saber o seguinte, eu gosto e vou comer e acabou. É o ponto fraco dela. O seu apetite, a sua gula. Então, se você não fizer nada sobre o seu ponto fraco, você vai acabar caindo. E do ponto de vista espiritual, muito mais do que físico, se você não vigiar o seu ponto fraco, você poderá perder a sua alma, perder a eternidade por causa desse ponto fraco. porque você cedeu, você não dominou o seu espírito. Então, você se deixou levar por esta situação. Em vários pontos da palavra de Deus, nós vemos Deus se referir a esse ponto fraco. Jesus uma vez falou para os discípulos, a carne realmente é fraca. Mas ele emendou, ele não falou. Tem gente que fala isso como desculpa, como coringa para justificar seus deslizes. Ah, a carne é fraca. Ah, sabe como é que é? A carne é fraca. Pois é. Citam as palavras de Jesus, mas convenientemente só pela metade, porque a frase não acabou aí. Ele falou, a carne é fraca, vírgula, mas o espírito está pronto. O espírito é forte. Ou seja, se você tem por um lado um ponto fraco, por outro, você tem um espírito que é forte, que está pronto para dominar a sua carne, para agir de inteligência e dizer eu não vou facilitar para esse ponto fraco na minha vida me derrubar para essa tentação me fazer cair por essa fraqueza que eu tenho. Então, o espírito pronto nos faz usar de inteligência para saber se eu tenho um ponto fraco aqui, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que prevenir como diz a Bíblia, fugir da aparência do mal. Porque a palavra nos ensina a fugir da aparência do mal. Ou seja, de longe você vê aquilo ali parece mal. Parece. Você nem tem certeza se é. Tem aparência de mal. Você já foge. Foge por quê? Não porque você é covarde, mas covarde para o pecado. Você sabe que é algo muito corajoso ser covarde para o pecado? É verdade. É corajoso ser covarde para o pecado. Somente os corajosos são covardes para o pecado. Porque você precisa ser corajoso para dizer não para a sua carne, não para si mesmo, para entender que você não pode confiar em si mesmo no que diz respeito às tentações que vêm ao encontro das suas fraquezas. Você é inteligente o suficiente para dizer eu não posso confiar em mim mesmo. Neste quesito aqui eu não vou confiar em mim. Então é preciso ser corajoso e inteligente para ser covarde com respeito ao pecado. Então fuja da aparência do mal. Se você sabe que você tem uma inclinação para algo errado então você tem que se prevenir de fazer isso. Se prevenir de estar na área, na região, na redondeza daquilo. Se tem um lugar que você frequenta que muda suas atitudes, muda o seu comportamento porque certos lugares tem esse poder não é? Você vai a um lugar pode afetar o seu comportamento então você tem que evitar aquele lugar. Se há um amigo que afeta o teu comportamento você tem que evitar esse amigo. Se há um lugar na internet que você costuma frequentar, uma rede social que você costuma seguir, um influenciador que você costuma seguir, se há sites que você visita que mexem com você, que atingem esse ponto fraco seu, você tem que parar, você tem que cortar isso da sua vida, você tem que fugir, corta, corta isso da sua vida, elimine isso da sua vida, se é que você se preza, se ama, se você quer cuidar de si mesmo, valoriza a sua salvação, o seu bem-estar, a sua alma, se tem conteúdos que você assiste, músicas que você ouve, que mexem com um lado um lado ruim seu, que todo ser humano tem, então você tem que cortar, ir eliminando da sua vida aquilo que puxa pelo seu ponto fraco, pela sua fraqueza. Paulo disse que o meu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando ele reconhece a fraqueza dele, ele então busca mais ainda a força de Deus, para compensar aquela fraqueza que ele tem, por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, quer dizer, quando a gente é fraco, reconhece, e então se lança a buscar a Deus por causa daquela fraqueza, a gente diz, meu Deus, eu preciso das tuas misericórdias, eu preciso da tua força para resistir isso, para resistir aquilo, afasta isso de mim, meu Pai, eu vou fugir disso, eu vou fugir dessa pessoa, eu não quero te desagradar quando a gente se lança aos pés do Senhor Deus, buscando forças para compensar aquela fraqueza, então aquela fraqueza se torna razão para a força, porque a gente está orando mais, está mais humilde, mais dependente de Deus, mais vigilante, então a fraqueza se torna força, e o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Você sabe qual é o seu ponto fraco? Você reconhece os seus pontos fracos? Faça esse exercício, você não precisa sair por aí falando para ninguém o que é a sua fraqueza, mas você precisa saber por si mesmo, minha fraqueza é isso, minha fraqueza é aquilo, eu tenho uma queda por isso, tenho uma queda por aquilo, saiba qual é a sua fraqueza, identifique o seu ponto fraco, e defina estratégias como você vai lidar com essa fraqueza, como você vai construir uma fortaleza ao redor da sua fraqueza, como é que você vai fazer isso, para que então você não se entregue, não sucumba, não tropece e destrua sua vida por causa desse ponto fraco que está em você. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!